E aí, já pra quem começa, 7-0-0, volte em súbita. Por favor, mano, eu nunca pedi nada pra vocês, mano. Levanta a mão aí no máximo respeito. Sem maldade, como uma pessoa que nunca pediu nada pra vocês. E aí, DJ, adêêêêê, salta mais uma pedrada. Verdade, verdade, verdade. Porque está mal, né? É mesmo, né? Manter a mão em cima, certo, mano? Quem abaixa a bota do Bolsonaro, bate na banca, bate em nuggets, ou coisa pior. Sem maldade. Sem maldade. Eu tava em casa, tretei pra minha coroa. Ela mandou sair de lá e fazer algo que preste. Eu falei pra ela que eu vou pra Itagera, que é pra assistir o quê? Eu vou, vou, vou. Não briguei. Se bater. Não briguei. Se bater. Não briguei. Não briguei. Não briguei. Não matar, vai ter, eu vou dividir. Pode subitar e eu vou subtrair. Sua camisa, seu leão, eu sou MC. Tenho tua presença aqui, leão que se põe, não precisa rugir. Parceiro, então, em frente. Agora, na sua frente, não diga o oponente. Nem fácil me trair, mas eu vim pra te dividir. Até o momento de eu te largar, inconsciente. Inconsciente, pode ser, mas inconseguente. Eu vou te dizer, o meu inconsciente pode parecer. Pois até é inconsciente, eu conscienço, mas tô cedo. Meu parceiro, aqui eu já nao subconsciente. Espero que dissuai você e eu esteja ciente. Vou mais atormentar no mais profundo pesadelo. Hoje, o IPT6, em comparação, é o pior medo. Meu medo, pior medo, pode vá. No dia que eu tive medo, eu fui pra casa pra rimar. Hoje, o rime não foi falta de consciência. Você rimar mal sempre é falta de competência. Eu queria meu parceiro ser igualzinho você. No pior dia da minha casa, eu saí de lá pra SP. Rimar, viver, apenas lá do meu sonho. E depois, depois de saber em tudo que eu componho. O pior dia da minha vida foi em cajadeira. Fiei na minha Bahia, na quebrada de besteira. No pior dia da minha vida, eu saí da lixeira. Encontrei o velho e eu tinha rimado a trincheira. Já ouviu, foi eu, filho da bruxa. O meu pior dia foi lá na minha Serra Gaúcha. Hoje, eu entendi o que eu tinha que fazer. Quando eu matei o Eduardo e nasceu o PTZ. Na Serra Gaúcha eu nunca estive. Mas eu não sou esculpito e não fecho com estime. Sei na Serra Gaúcha, não tem rima boa. Minha rima só é ouro, sou Serra Pela de Pessoa. Já ouviu, parceiro. Já ouviu, sou rea, sé, valeu. Eu sou garimpo e numa vó. Eu vou falar pra você que aqui o PTZ. Joga a vida de Nacarys com o Bito Monstro é você. É isso aí. Palmas, 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 palmas. Joga aí, esse é o jogo de jogo de jogo. Certo, mano. Aí. Maralho, esse é o tipo de bateria 4x2 que você pode escolher. Girantes, temos? Em 3, 2, 1. Japa, para a próxima fase. Mas aí, família. Muito barulho para o BTC. Isso aí é muito barulho.